E aí DJ Lucas, nosso bonde tá pesadão, tamo pronto pra missão A favela não erre quem falha em terra, vai se jogar no chão Nós é zica da balada, nós é os mente blindada Zé polvil não arruma nada e pa qualquer fita na cintura Uma cromada nosso bonde tá chegando, na voz é o Luciano É o funk da capital, revolucionando O fundamento foi puxado, foi pena pra quem viu Quem olhou comentou que aguentou espanou, depois subiu Quem olhou comentou que aguentou espanou, depois subiu Nosso bonde tá pesadão, tamo pronto pra missão A favela não erre quem falha em terra, vai se jogar no chão Nós é zica da balada, nós é os mente blindada Zé polvil não arruma nada e pa qualquer fita na cintura Uma cromada nosso bonde tá chegando, na voz é o Luciano É o funk da capital, revolucionando O fundamento foi puxado, foi pena pra quem viu Quem olhou comentou que aguentou espanou, depois subiu Quem olhou comentou que aguentou espanou, depois subiu E aí DJ Lucas, nosso bonde tá pesadão, tamo pronto pra missão A favela não erre quem falha em terra, vai se jogar no chão Nós é zica da balada, nós é os mente blindada Zé polvil não arruma nada e pa qualquer fita na cintura Uma cromada nosso bonde tá chegando, na voz é o Luciano É o funk da capital, revolucionando O fundamento foi puxado, foi pena pra quem viu Quem olhou comentou que aguentou espanou, depois subiu Quem olhou comentou que aguentou espanou, depois subiu